Bem, eu estou aqui com a Silvana Elias, secretária de educação, um amplo conhecimento inclusive na educação e sem falar cultura, né? Nós vamos perguntar para ela, Silvana, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A cultura é hoje no meio infantil, você como educadora, qual a importância da arte no desenvolvimento educacional, no desenvolvimento infantil dos alunos da escola pública? Boa noite, Isabel. A honra aqui é minha. Eu me sinto muito honrada em poder trabalhar em parceria com vocês. Na verdade, a educação e a cultura, a gente pode dizer que elas compõem um binômio indissociável. Acho que educação e cultura sempre caminham juntas, né? Hoje, cada vez mais, a gente sabe que as questões culturais precisam ser valorizadas. Nós precisamos provocar isso cada vez mais cedo. O ideal seria que os bebês começassem a ouvir música clássica ainda no vento da mãe. Nós temos que investir nessa questão de educar para a sensibilidade, para a ética, mas também para a estética. E isso é que faz a diferença. E hoje em dia, existem leis que asseguram a arte e a música no público escolar. Exatamente porque, se a gente tem diretrizes curriculares nacionais que apontam para formar um homem sensível, solidário, criativo, crítico, para mim, uma das maiores ferramentas que a gente tem para formar esse cidadão crítico, autônomo, com a capacidade de discernimento, a arte e a cultura contribuem muito com a educação nesse sentido. É muito difícil você ver alguém que gosta da arte, que gosta da música, que gosta das artes plásticas, que gosta das artes cênicas. É difícil você ver uma pessoa fora dos padrões do mundo atual, principalmente jovens. E eu falo assim, ou a gente apaixona as crianças e os adolescentes com coisas boas, como, no caso, a arte, a cultura, o esporte, ou a gente perde para as outras coisas que o mundo oferece de forma mais fácil, mas que são negativas. Como que você vê, por exemplo, o nosso programa, que é um programa de Iberaba, é um programa da Fundação Cultural, juntamente com a Câmara Municipal de Iberaba e também com a Fundação Casa do Folclore, como que você vê um programa específico para a gente estar divulgando a cultura local, a arte e artistas locais? Eu vejo muita alegria. Sabe por quê, Isabel? A gente tem uma tendência a não olhar para dentro da casa. A tendência é sempre trazer alguém de fora. Nós, nas escolas, temos descoberto talentos que são natos. Nós estamos indo agora para a Flórida com três alunas da ginástica acrobática, com patrocinadores, que começaram nos nossos semelhantes. Alunas que não teriam, se não pela escola, acesso a uma atividade como a ginástica acrobática. Nós temos vários tipos de grupos de dança. Nós temos a banda municipal de adolescentes, que a gente chama de jovem músico. A gente tem corais, a gente tem grupos de teatro. Então, quanto mais a educação abrange, abraçar as questões culturais e artísticas, mais chance de formar um cidadão do bem a gente terá. Porque, na verdade, o homem é um todo. Ele não é só o homem legal. A gente tem que educar, inclusive educar o olhar dessas crianças, para as bonituras da vida e sobre a arte. Bem, vou te contar de antemão. Nós vamos ter um bloco do programa, Coisa Nossa, específico para divulgar a arte dessas crianças. Crianças aí são grandes artistas e, às vezes, desmotivadas por falta de oportunidade. Como você vê? Vai ser motivador para esses pequenos? Às vezes, as pessoas se perdem porque não são incentivadas no início, do começo de vida, e eles não são incentivados e acabam tomando outro rumo porque não teve esse interesse. Você acha isso bacana para esses pequenos que estão chegando agora? Você imagina a autoestima de uma criança que mora em bairros distantes, que, às vezes, tem pouco acesso à cultura. Ela se vê no programa de televisão, fazendo uma apresentação. Já imaginou a coisa mais importante na vida dela? Infelizmente, nós, adultos, não temos a dimensão da grandeza que é inserir as crianças no mundo artístico cultural. É muito importante. Olha, nós temos nas escolas crianças que desenham divinamente, são artistas, crianças que tocam. Eu tenho alunos de 14 anos que estão querendo, então, dentro disso, a gente precisa mostrar para melhorar a autoestima e também para dar às crianças acesso aos bens socioculturais de todos.